Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Na notícia da revista intitulada. A oferta que envergonhou Sila Turcoglu. Os recentes acontecimentos da famosa cantora Sila Turcoglu tornaram-se motivo de curiosidade. Sila Turcoglu foi vista recentemente em um hotel em um dos bairros luxuosos de Istambul para receber um convite. No entanto, havia um detalhe marcante nas imagens. A expressão facial de Sila Turcoglu parecia bastante tensa e desconfortável. Segundo fontes próximas ao círculo da cantora, o motivo da tensão de Solaço deve a uma oferta que ela recebeu. Alega-se que Sila Turcoglu foi convidada a participar de um anúncio de marca por uma taxa muito alta. No entanto, afirma-se que Sila Turcoglu está hesitante em assinar um acordo com a marca em questão devido a algumas experiências negativas que teve no passado. Segundo o círculo íntimo de Sila Turcoglu, a cantora não quer aceitar uma colaboração que não seja compatível com sua carreira e valores. Sila, que frequentemente compartilha postagens sobre os direitos das mulheres e consciência social nas redes sociais, especialmente recentemente, acredita que seu relacionamento com a marca não deve entrar em conflito com essas postagens. Após esses acontecimentos, seus fãs também apoiaram a decisão de Sila Turcoglu. Nas postagens nas redes sociais, os fãs apreciam o comprometimento de Sila Turcoglu com seus princípios e amam ainda mais com essa atitude. No entanto, o impacto deste acontecimento na carreira de Sila Turcoglu é motivo de curiosidade. Alguns círculos estão discutindo como a recusa da marca em cooperar pode afetar os projetos futuros de Sila Turcoglu. É curioso se essa atitude do cantor se deve simplesmente ao comprometimento com seus próprios valores ou ao risco de sua carreira. Por enquanto, os pensamentos de Sila Turcoglu por trás de sua decisão de rejeitar esta oferta e seus próximos passos são aguardados com ansiedade. Os fãs de Sila Turcoglu expressam a sua convicção de que ele continuará o seu caminho sem comprometer os seus princípios. Tchau!